Falando de fatalidade no trânsito em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitionha, uma professora de Pedra Azul morreu e outras cinco pessoas foram socorridas para um hospital de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha, entre elas uma criança. Todas essas vítimas feridas ocupavam os dois carros que bateram na BR-116. Imagens da professora Marcela Almeida, que infelizmente morreu nesse acidente. Esse acidente, gente, foi na BR-116, mas foi na tarde de ontem, quinta-feira. Infelizmente, a professora Marcela Almeida morreu, apareceu a foto dela aí para você no vídeo, e outras cinco pessoas ficaram feridas nesse acidente e foram levadas para um hospital de Pedra Azul, onde também era a professora Marcela Almeida. Entre as cinco vítimas feridas, entre elas, segundo informações do Corpo de Bombeiros, está uma criança. Está uma criança. Infelizmente, nós não temos as informações do estado de saúde dessas pessoas que ficaram feridas, porque o hospital só passa informações das vítimas para os parentes, para a família. Nem por telefone o pessoal informa. Nem por telefone o pessoal informa. Então, você vê comigo na sua televisão imagens de um acidente na BR-116, perto de Ponto dos Volantes, inclusive perto ali de um posto de combustíveis conhecidíssimo na região, numa reta que tem ali na BR-116, onde morreu a professora Marcela Almeida, de Pedra Azul, e cinco pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança. Na BR-116, viu?